Olá, eu sou Jéssica Hermes, eu tenho 29 anos e eu sou a candidata número 9. Oi, eu sou a Aline Beatriz César, eu tenho 29 anos e amiga da Jéssica há mais ou menos uns 10 anos. Jéssica, o que a Oktoberfest significa para ti? Alegria, amor, encontro, né? A Oktober, ela une pessoas e essa união faz com que a gente viva grandes momentos juntas. Qual é a tua melhor memória da festa da alegria comigo? São várias, né? Eu acredito que não tenha uma em especial, porque todas foram muito especiais, né Aline? A gente já está aí 7 de outubro juntas, vivendo intensamente, participando dos desfiles, dos shows, né? Do baile dos atuais, que era uma marca registrada para nós. E eu acredito que foi então ali no baile que começou essa grande amizade, né? Onde a gente se encontrava, a Aline e o namorado dela me buscavam. Então, para mim, um dos momentos mais marcantes, com certeza, é o baile dos atuais. Por que ser soberana é importante para você? Para mim, ser soberana é algo que vibra muito forte dentro de mim. Poder ter o contato com as pessoas, né? Estar recebendo, estar no meio do público, sempre fez o meu coração vibrar mais forte. E por eu já trabalhar com pessoas, eu acredito que, sendo uma das soberanas, eu vou estar trabalhando mais ainda, em prol de algo muito maior, né? Que faz a nossa cidade vibrar e vibra, né? Em todos os sentidos, porque as pessoas se reúnem e vivem intensamente a Oktoberfest. Você está nervosa? Não, não foi tão difícil. Você precisa escolher uma palavra que represente a sua amiga na Oktoberfest. Mas, ao invés de dizer, vai ter que desenhar emojis até que ela adivinhe a palavra. Isso. Felicidade. Isso. Alegria. Alegria? Alegria, é. Eu acho mais ainda que é alegria. Alegria. Sempre sorriso no rosto. A candidata, a soberana, vai te dizer o lugar e a comida favorita dela na Oktober. Mas, calma. Você consegue entender sem ouvir nada? Eu estou escutando a música. Você vai ter que ler meus lábios? Cuca? Presta atenção. Cuca com linguiça. Espera. Bota uma parte. Pastel? Não. Agora é o lugar. Seguiu. Breço? Não. Não. O lugar. Tipo, o lugar. Pavilhão central. Ela vai ter que desivinhar isso. Espera aí. Lançar. No pavilhão central. Natal? Não, eu entendi Natal. Não. O lugar. Ah, é. Pavilhão central. Pavilhão central. Ah! Jéssica, queria que tu realizasse muito esse teu sonho, eu tenho certeza que tu vai conseguir alcançar ele e que tu seja sempre como tu é, alegre, espontânea e vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Estou contigo. Obrigada. Muito obrigada, de verdade. Tchau, 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 tchau.